Há 13 dias do pontapé inicial para a Copa do Mundo de Futebol, a TV Antena 10 entra em campo com um time campeão. Capitaneado por Douglas Cordeiro, o Bancada Brasil fez sua estreia neste sábado, com a análise de Pedro Alcântara, Sidney Santos, Wellington Alencar, Jânio Rezende e Evaldo Carvalho. Por que esses amistosos faltando uma semana? Uma semana, é o que é isso, né? Eu vejo mais, Evaldo, que Douglas. A questão do segundo amistoso. Nós temos uma realidade aqui, nós vamos mostrar essa realidade, os bairros de Teresina, as cidades do interior e trazer os nossos convidados e fazer esse debate, que é o que o telespectador gosta de ouvir várias opiniões, que afinal de contas cada brasileiro não deixa de ser um pouco de treinador de futebol. O foco desse programa, que eu vejo, a sacada, é informar lá para o interior, os 80 municípios que só pegam a nossa televisão, o que está acontecendo na Copa do Mundo, principalmente com a seleção brasileira. Está de parabéns, eu acho que o telespectador vai assumir isso com muita naturalidade e vai ser um campeão de audiência, não tem jeito, nas tardes de sábado, a bancada Brasil. Além de promover um debate de alto nível, o bancada Brasil tem a proposta de trazer as últimas informações direto da concentração da seleção brasileira em Teresópolis. A agenda de treinamento da seleção segue normalmente, lembrando que a agenda do Brasil segue normalmente até domingo à noite. O bancada Brasil conta ainda com participações ao vivo dos jornalistas da TV Antena 10. Cinegrafistas, técnicos e produtores estão bem treinados para levar a Copa do Mundo mais perto dos piauienses. No estúdio, um debate descontraído e com a missão de levar a melhor informação do jeito que você entende. Principalmente uma análise técnica para o telespectador que está em casa, que também entende de futebol e entende de seleção brasileira, possa se identificar com o bancada Brasil todos os sábados até a Copa do Mundo, até o título da seleção brasileira, claro. É um programa que vem exatamente para que as pessoas possam acompanhar a Copa do Mundo pela TV Antena 10. Tem uma bancada de especialistas que vai poder analisar muito bem cada jogo da seleção brasileira, para que você que está em casa possa ter as informações necessárias para entender como é que está a atuação do Brasil durante essa Copa do Mundo. Eu acho que é uma coisa boa o torcedor ficar bem esclarecido, bem informado do que está acontecendo. E é uma coisa boa para o Estado, principalmente para nós que precisamos disso, que divulgue. E que com certeza o programa vai ser bem-vindo e vai dar muitas informações durante essa Copa. Neste primeiro programa, nossos analistas falaram sobre as curiosidades que acontecem na concentração das equipes. Defesa, meio campo e ataque da seleção brasileira foram debatidos, em especial, a expectativa sobre a participação de Neymar. Domingo, toda Copa a gente escolhe um jogador, uma referência e aquele que a gente deve fazer as esperanças. Sempre foi assim, desde 50, deixa eu chegar agora. Então nesta Copa realmente é o Neymar. No próximo sábado, sempre ao meio-dia, tem mais bancada Brasil, que além de formação, leva a esperança do torcedor na vitória da seleção brasileira.